Olá, tudo bem? A partir de agora você fica bem informado das ações do Legislativo em benefício à comunidade? Veja os destaques desta edição do Jornal da Câmara. Vereadores participam da inauguração da Feira do Produtor Rural. Pesquisador do Museu de Paleontologia de Marília comemora 15 anos da descoberta de um fóssil. E voluntários da Paróquia Santa Isabel realizam festa beneficente neste fim de semana. Agora no Jornal da Câmara. Os vereadores participaram da inauguração da Feira do Produtor Rural. Os vereadores Evandro Galetti e João Dubar participaram da inauguração da Feira do Produtor Rural em Marília, que vai funcionar todas as terças-feiras, das 4 da tarde às 8 da noite, na Praça da Bíblia, ao lado do Espaço Cultural. A feira tem como objetivo criar mais opção de renda para o produtor através da venda direta do que é produzido em sua propriedade rural. Eu sou um produtor rural, quero aqui estar parabenizando todos eles por esse dia, que depois de seis meses de trabalho, de capacitação, vão colher seus frutos. Então, parabenizo todos os feirantes, toda a população vai colher esses frutos hoje, junto com a gente, que encampamos esse trabalho há seis, sete meses atrás e que hoje está se tornando realidade. É muito importante para Marília, o prefeito abrindo oportunidades para quem quer trabalhar. O produtor rural era muito esquecido, devido ser rural, era lá da ponta, era muito explorado pelos comerciantes grandes e essa oportunidade de montar, de padronizar essa feira para eles é muito importante. Isso aí para Marília é um ganho. Treze famílias de produtores rurais estão envolvidas no projeto desenvolvido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marília, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a Federação da Agricultura e Pecuária, ambas do Estado de São Paulo e o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O nosso principal objetivo com esta feira dos produtores rurais, muitos produtos orgânicos, é exatamente proporcionar essa experiência do produtor rural poder e ter a oportunidade de oferecer os seus produtos diretamente ao consumidor. E o consumidor, por sua vez, ter essa oportunidade de estar adquirindo produtos fresquinhos, eu mesmo pude checar banca por banca, os produtos realmente são assim, eles são da água na boca só de você ver a textura, de você ver o frescor de todos eles, com a mais alta qualidade e principalmente sem os agrotóxicos, ou seja, sem aquilo que nós combatemos tanto na indústria, da alta produtividade, principalmente dos produtos de hortifruti. Todos os produtores participaram de capacitação no programa Feira do Produtor Rural, que teve início no mês de março. Foram quase 300 horas de curso. Eles tiveram capacitação relativa à comercialização, tratamento de clientes, a parte de, em termos de comercialização, em termos de boas práticas de higiene e essa feira tem um lado diferenciado justamente pela uniformidade dos estandes, tratando em si o próprio produtor de uma forma mais alinhada, de um respeito junto ao seu consumidor. Nós estamos começando a colher os resultados, esperamos que sejam ótimos resultados, porque aqui estão os produtores vendendo os seus produtos direto para os consumidores. Então isso é muito importante e é um marco para o município de Marília. O secretário da Agricultura, Ricardo Cavicchioli, falou do projeto inovador e fez um convite à população. Todas as terças, das 16 às 20 horas, o pessoal vai poder visitar aqui, ver uma feira completamente diferenciada com o conceito de sustentabilidade, pois os estandes são confeccionados de bambu, foram confeccionados pelos próprios produtores, produtos frescos de qualidade, produzidos diretamente da roça, sendo trazidos e ofertados aqui para o consumidor, para a sociedade marilhense. Jornalistas do Estadão visitaram o Museu de Paleontologia de Marília. O pesquisador responsável pelo museu comemora 15 anos da descoberta de um fóssil. O Museu de Paleontologia de Marília comemora 15 anos do descobrimento de um fóssil. O paleontólogo e pesquisador William Nava que encontrou na cidade de Presidente Prudente. A comemoração dos 15 anos da descoberta do sítio paleontológico em Prudente é um material muito pequeno, não é exatamente relacionado a dinossauros, mas sim aves que viveram na época dos dinossauros, então eram vertebrados de pequeno porte, porém de uma raridade muito grande. Só tem registros fora daqui, na China, Mongólia, Argentina, acho que Estados Unidos. Então, era um grupo primitivo de aves, que foram extintas junto com os dinos, e na qual aqui na região de Prudente nós temos um registro muito expressivo por causa da quantidade e da preservação desses ossinhos. Eles estão preservados em 3D, permitindo uma série de estudos que vão abordar paleoclima, paleoambiente, paleogeografia, ou seja, nós vamos tentar levantar uma série de informações com base nos fósseis e nas rochas, para tentar entender como era a região, que hoje é o Oeste Paulista, há 70 milhões de anos. E dá para fazer isso estudando esses ossinhos muito bem preservados, dá para reescrever essa história. E isso é muito importante para o entendimento do homem, sobre os ambientes antigos, como era a nossa região no passado, e o homem tentar entender hoje o porquê que os eventos acontecem, é super legal e importante. A comemoração dos 15 anos do fóssil trouxe até Marília uma equipe de reportagem do Jornal Estadão. Eles acompanharam o paleontólogo até um sítio para escavação, trabalho de rotina dele. É um trabalho inicialmente de observação, analisar a rocha, e essa rocha geralmente está exposta em beira de rodovia, erosão de terreno, então o nosso trabalho é observação de rocha, e aí nessas análises de rocha nós percebemos em muitos casos um pedacinho de fóssil aflorando. Opa, aqui tem um osso, pode ser um osso grande, não se sabe, então um pedacinho dele aflorando. E quando escavamos, aí aparece lá às vezes um osso de 80 centímetros de comprimento, um metro de comprimento. Então, realmente, essa região do estado de São Paulo, incluindo Marília, tem a rocha que foi formada na época dos dinossauros por deposição de rios e lagos primitivos, e o acúmulo desses sedimentos acabou transportando carcaças de dinossauros, crocodilos, tartarugas, peixes, e todos foram sedimentados em regiões fundas, se transformando no que nós chamamos hoje de fósseis, e a lama daqueles rios se transformou na rocha sedimentar que nós chamamos de arenito. Marília e a região estão em cima de um pacote de arenito da idade dos dinossauros, que a gente chama de planalto, o planalto de Marília, que é Marília, Chaporã, Pompeia, as partes mais altas. Esse planalto hoje era o fundo dos rios na era dos dinossauros. O terreno levantou e o planalto está aqui no alto hoje, por isso que os fósseis são descobertos na superfície, não a grandes profundidades. Qualquer corte que faz no terreno revela a rocha e no meio da rocha tem o fósseis. O Museu de Paleontologia de Marília está atendendo parcialmente por conta de obras de revitalização. Recentemente, os vereadores aprovaram um recurso que deve ajudar a concluir a reforma. É uma expectativa nossa, do grupo ligado ao turismo, do pessoal da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Cultura. De fato, realmente, tentar investir esse recurso, quando disponibilizado, para melhorias internas do museu. Não vamos, por exemplo, tampar nenhuma parede. É mais para reforma de imobiliário, aquisição de novos equipamentos, para melhorar o visual interno do museu, adequação de painéis e outros recursos mais modernos ainda, que podem ser, por exemplo, tecnológicos. A pessoa, vou exemplificar, toca numa tela e vê o fóssil que está em exposição, onde ele foi descoberto, que lado da região de Marília ele foi achado, que informações dá para ver na tela. E isso pode ser viabilizado com essa verba do MIT, que realmente nos deixa bastante felizes, aguardando a possibilidade de usar esse recurso. E voluntários da Paróquia Santa Isabel realizam festa beneficente neste fim de semana. Nos dias 18 e 19 de outubro, voluntários da Paróquia Santa Isabel vão realizar em Marília mais uma edição da Festa Comunitária das Nações, a FECONASE. Nós estamos convidando aqui você, tua família, para participar dessa nossa festa, que vai trazer muitas atrações para você, inclusive esse ano com algumas atrações, nós vamos ter danças de capoeira, nós vamos ter dança árabe, teremos um cantor italiano que vai estar brilhantando as nossas noites, e o pessoal do grupo do taiko, da colônia japonesa. A Festa das Nações de Santa Isabel, a Festa Comunitária das Nações de Santa Isabel, ela vem homenagear aquelas nações que fazem parte da nossa cultura brasileira. Então nós estamos homenageando a cultura japonesa, a portuguesa, a italiana, a americana, a árabe e a alemã. Então nós temos pratos típicos dessas nações que fazem parte do cardápio da nossa festa. Você está convidado, inclusive teremos algumas barracas comuns e típicas dessas tipos de festa, como pastel, como espetinho, como sorvete frito e sorvete normal. Então é uma festa para todos os gostos. Para as crianças vamos ter atrações e brincadeiras. Então é uma festa para você participar e levar seus filhos e passar horas agradáveis. E essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Outras informações durante a programação e também nas redes sociais do Legislativo. Até o próximo Jornal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho